Está longe, mas... Vamos lá, vamos lá, galera. Todo mundo junto, vamos lá na fila. Olha, eu sou mais forte, eu estou na frente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Que brilhante! Que batalhinha varroga aí, gente! Que batalhinha varroga aí! Que batalhinha varroga aí! Eu não tô nem cumprido! Eu não tô nem cumprido, mas eu não tô nem cumprido! Perdiu? É não ficar rona, não podia Não não, não, não podia não morrer Não pode ser Não tava lá, mano Já tava pronto já Tá lá pra sair Tá lá pra sair Deixa eu tirar do lugar Ficar amanhã Não tem mais uma cava de uma ciais também Não tem mais uma ciais aqui 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 E a parada é que eu peço um pedaço, senão fica foda-se Não dá Mas tem que viver, você está vivendo Você está vivendo aí Vamos começar a brincadeira, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Braco Vamos lá 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 Quando tu chegou ela não estava lá Mas tu viu a mensagem? Não Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.